Força! 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 Frente! Quebrado! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! Não vou deixar tu dormir! Vou possuir seu corpo! Eu vou te destruir! E nas infiltrações! Tu vai lembrar de mim! Tu vai lembrar de mim! Que já matou muita gente! Vai deixar no seu corpo! Vai deixar no seu corpo! A marca dos meus deuses! Atenção! Quebrado! 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 Vou invadir sua mente! E lá lá e errei! E lá lá e errei! E lá lá e errei! E no terceiro! A esse bota pra quebrar! Em matéria de mobilidade! O terceiro é pioneiro! O terceiro é pioneiro! É o último lugar até agora! A marca dos meus deuses! É o Rio de Janeiro! É o Rio de Janeiro! Vamos vibrar! É o príncipe que eu amo! Ele veio o país inteiro! Ele veio o país inteiro! É o Rio de Janeiro!